Olá, no seu programa Consciência Espírita de hoje, o tema é literatura com temática espírita. Antes de adentrar a literatura com temática espírita, nós vamos falar de um livro que é um best-seller internacional. Quando se fala em Espiritismo, se fala neste livro que você está vendo aí agora, O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Quem somos? De onde viemos? E para onde vamos? O Livro dos Espíritos de Allan Kardec responde a todas essas questões e derruba definitivamente o sobrenatural, o maravilhoso, o fantasioso. Não existem fantasmas. A vida não é uma só, não, senhor. Há muito o que aprender com o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Agora, há muito o que aprender com a nossa convidada especial do programa de hoje, Elisa Marcelo. Olá. Olá. Que alegria tê-la aqui no programa. Alegria toda minha de estar aqui, participando desse programa e estou à disposição. Elisa, nem é que você está muito bonita. Ah, mas eu sou chique. Mas isso a gente já sabia. Elisa. Eu já passei até batonzinho. Ah, meu Deus do céu. Nem precisava, mas dá sempre um brilho especial. Elisa, a produção do programa selecionou algumas capas dos seus livros. Todos os seus livros trazem uma mensagem muito especial, mas livros belíssimos que saíram das suas mãos, do seu pensamento, da inspiração dos amigos espirituais. E a gente gostaria que você comentasse cada livro. E depois, se der tempo, nós podemos saber como foi que você conheceu o Espiritismo. Podemos começar a produção? Olha essa capa. Deus. Estava com ele. Esse livro, quando eu terminei de escrever, eu termino de escrever e vou relendo o livro. Aí que foi que eu percebi que ele fala muito de adoção, dos laços entre pais e filhos adotivos. É uma história lindíssima e o tema principal dele é esse. É adoção, pais e filhos, como é que é planejado na espiritualidade, das adoções. Ele é maravilhoso. Desculpa a modéstia, mas ele é maravilhoso. Não, o conteúdo é especial. Eu me lembro, Elisa, quando ele foi lançado, a capa me chamou bastante atenção. Foi mais ou menos, já faz algum tempo. Ah, já. Acho que faz uns oito, uns dez anos. Uns dez anos. Muito bem. Para o próximo livro, por favor, olha aí, A Beira da Loucura. Esse também é um livro que, embora esse nome, assim, um pouco assustador, mas a história é muito boa. E ela trata também do que o... como é que a nossa relação com o plano espiritual, com os obsessores, como é que eles trabalham e como que os nossos amigos espirituais trabalham para combater os obsessores. Eles trabalham muito. É uma história linda e quem quiser ler, por favor, vai ter muita vontade, vai querer, mas não vai para o último capítulo. Não vai querer descobrir. Ah, não pode pular. Não. Tem que... não pode descobrir quem é o bandido. Entendi. Entendi. Porque ele é muito bom, ele tem muito suspense e ensinamentos, né, maravilhosos. Sem dúvida. Elisa, A Beira da Loucura foi lançado... Eu acho que em 2002, 2001... E é um sucesso até hoje. Até hoje. Todos os meus livros, eles ainda são vendidos. O meu primeiro livro, ele veio mais vendido até hoje. De... de... Também, né, não tem para ninguém. O próximo... Deixa eu ver se ele aparece. Olha lá, Elisa. A vida é feita de... Esse livro tem uma história lindíssima também, maravilhosa, e tem uma parte dedicada à mediunidade. O plano espiritual explicando como é que funciona e a inconsciência, como é que se passa. Tem inconsciência? Existe inconsciência? A pessoa fica inconsciente realmente? Então, esse livro, ele explica muito bem como é que o médium escreve, como é que o médium pinta, como é que o médium compõe uma música. Ele tem uma explicação muito... Além da história, tem esse lado espiritual que é muito bem explicado. Ou seja, é entretenimento, é lazer, mas também é ensinamento. Dentro da história, né, dentro da história, com os personagens, os ensinamentos são sendo passados, em todos eles. Não é uma coisa assim, sabe, só, 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 só não. É dentro da história, na voz dos personagens. Entendi. Vamos ao próximo livro. Esse livro, ele começa ao contrário, ele começa de lá para cá. Do fim para o começo. É, a menina que está lá, do lado do plano espiritual, e ela é convidada para vir, porque existem muitas equipes, né, aqui tem um monte, do nosso lado. Meu Deus do céu, Deus os abençoe. Não, está aqui, em todo lugar eles estão. Então, ela foi convidada para vir, com uma outra equipe, para visitar a família dela. E aí, eles passam por vários lugares, várias histórias, muito uma mais bonita que a outra. Até que, finalmente, ela chega na casa dela, né, mas ela já chega quase no final do livro. Mas chega. Mas que viagem. É lindo. Eles vão em vários lugares, conhecem, eles vão reencontrando os que vieram, que estão aqui, amigos deles, que eles, né, porque uma parte vem, a outra fica, né. Então, eu sinto, Elisa, que cada livro deixou uma marca no seu coração. Estou certo? Todos eles têm, assim, eu aprendi muito com os meus livros. Eu aprendi muito, que eu escrevo e eu falo, nossa, mas sabe que é verdade? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, nunca imaginei que fosse assim, entendeu? Na hora que eu termino de escrever, eu vejo, mas é verdade. Então, Luiz, graças a Deus você está escrevendo nosso próximo livro, Elisa Marcelli, no programa Consciência Espírita. O título? O passado não importa. O passado não importa. Eu não sei se tem aí o quando o passado não passa. Nós vamos ver. Esse aí, ele é a continuação, quando o passado não passa, foi o primeiro. Ele é vendido, já nem sei quantos milhões. Esse foi o primeiro, quando o passado? Não, antes desse. Ah, antes desse. Ele foi o mais vendido, ainda é hoje, nem sei quantos milhões já vendeu. Depois dele veio esse, o passado não importa. Esse são os mesmos personagens de quando o passado não passa, só que uma época depois, uma época diferente, mas são eles mesmos. Para mostrar que o que acontece, que o nosso espírito não para, ele continua. Ele morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce. Ou seja, a gente não tem motivo para se deprimir, para temer o futuro. Não, e nem para querer ser puro, puro, maravilhoso, porque ninguém é puro, maravilhoso. De uma vez só. A gente vai, a cada encarnação vai se melhorando. Passo a passo. Vai devagarzinho. Nós estamos indo no jardim da infância. Esse é o meu caso. Meu também. Meu também. Não, Elisa, você já está bem. Não, estou não. Estou não. Elisa, olha, eu preciso dizer para o amigo que está em casa, olha, é uma satisfação receber no programa de hoje Elisa Marcelli com esses livros belíssimos. Não há dúvida, meus amigos, que o dom de escrever, a sintonia com os benfeitores espirituais, é realmente uma missão. No livro dos Espíritos de Allan Kardec, os Espíritos de Luz nos dizem, cada um tem a sua missão. A missão da Elisa, fazer com que esses livros belíssimos cheguem às suas mãos. O programa Consciência Espírita agradece a sua participação para conhecer melhor o Espiritismo. É o site oficial da Federação Espírita do Estado de São Paulo, de segunda a segunda, esperando a sua visita. Nós vamos fazer um breve intervalo e eu volto daqui a pouquinho com a Elisa Marcelli comentando, olha, os livros para ela são como se fossem filhos. E eu sinto que ela tem dificuldade em dizer, gosto mais desse ou daquele. Ela gosta de todos como todos nós gostamos dela. Eu volto daqui a pouquinho com Consciência Espírita.